Conheça a espada do Ranger vermelho do filme dos Power Rangers, depois da vinheta. E aí pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você lembra que cada Power Ranger tem uma arma, né? A rosa é um arco, o preto um machado, o vermelho uma espada. E a espada do filme foi liberada nas redes sociais, vamos ver? É essa foto que vai entrar na sequência e você fica ligado aqui no Orbita Geek para receber sempre notícias dos bastidores do filme dos Power Rangers e de muitos outros. Como? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo e clicando no sininho que é para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima notícia que pode ser a qualquer momento e tchau. Olha a espada aí.